Olá pra você amigo ligado na TV SB Notícias, o nosso canal no YouTube. Esse é mais um Giro Esportivo. Eu sou o Ricardo Camargo e vamos falar do melhor do esporte amador de nossa região. A corrida de rua é o esporte que mais cresce no país, de acordo com dados de institutos especializados. E Santa Bárbara do Oeste receberá, no mês de maio, o primeiro evento do gênero no período noturno. A Santa Bárbara Night Run acontece no dia 1º, feriado do Dia do Trabalho, e faz parte das comemorações dos 200 anos de fundação do município, que serão celebrados neste ano de 2018. No início da semana, a prova foi oficializada em reunião que contou com a presença do prefeito municipal, Denis Andia, do secretário de Esportes, Vinícius Furlan, e dos organizadores da corrida, Gabriel Fonseca, Júlia Baldo e Guilherme Celso, da Celso Esportes & Business. Na ocasião, foi apresentada a camiseta oficial do evento e o trajeto, cuja largada será da Praça Coronel Luiz Alves, a central, com os atletas passando pelas principais ruas e avenidas da cidade. As inscrições para o evento serão abertas nesta sexta-feira, dia 9. Os participantes poderão optar pela participação na corrida de 6 ou 12 quilômetros, além da caminhada de 6 quilômetros. Os primeiros 200 inscritos pagarão uma taxa de R$ 49,90 em lote promocional. Mais informações sobre a prova podem ser obtidas pelo site www.sbarbaranightrun.com.br. Esse foi mais um Giro Esportivo, aqui na TV SB Notícias. Curta, compartilhe o nosso canal, se inscreva, toque o sininho para receber as notificações. Esporte, entretenimento, entrevistas especiais, notícias da polícia, o melhor do jornalismo regional, você acompanha aqui no canal SB Notícias do YouTube. Até o próximo Giro Esportivo!